E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Knife e bem-vindos a mais um vídeo de F4Legends Galera, eu tentei gravar Block Strike Oh caramba, coisa demorada, fiquei 6 minutos pro jogo entrar e quando entrou... Ai caramba, caiu tudo ali E quando entrou, poxa, desconectou e a gravação... perdi a gravação Então eu decidi gravar F4Legends, o nosso segundo vídeo E agora eu trouxe pra vocês, como vocês podem ver, o meu carro está levemente diferente Oh meu doguinho, all right Bem, eu comprei rodas novas, arrumei o carro, pintei o coisa, já vou mostrar pra vocês E eu também tunei um pouco o meu carro Agora eu vou na garagem e quando chegar lá, já volto Bem galera, tô aqui na garagem Eu economizei uns 15 mil pra comprar essas coisas que eu falei Deixa eu mostrar aqui, ó Deixa eu retirar o capô já pra mostrar como é que eu pintei Eu pintei de dourado Já vou falando rápido Que se você pintar de dourado no turbo não vai ser pintado O que muda é assim Eu... Eu dei um upgrade no turbo E isso faz que ele fique dourado Não sei porque Tá tudo bem Agora eu tenho 340 cavalos E tá assim E lá dentro... Ah é, eu comprei um freio de mão Legal E é, agora vamos lá jogar um pouco do solo run Park Root B Let's go Achei um pouco do solo Galera, se vocês quiserem mais FR Legends Pisa fundo no like E comenta aí nos comentários Queremos mais FR Legends Vamos lá pra segunda corrida 3, 2, 1 e... Bum Freia Ai, vou bater Nossa Quanto que eu consegui 94 Nada mal Vamos lá Terceira corrida Terceira volta Ui, caramba Essa passou perto 96 Galera, daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Calma aí Hein Também tem o modo replay Que eu nem tinha mostrado pra vocês Mas também daqui a pouco Vou mostrar pra vocês As pistas que tem no Google São bastante pistas No total Eu acho que São 15 Ou mais pistas O que você tem que ver com o final Mas é bem maior Eu tenho várias pistas Mas vamos tentar de novo Aqui na quarta Depois da quinta Volto Eu vou mostrar Essa é a ponta Ai, caramba Eu acho que vou bater na parede Não, não vou Estraguei o Drift Tod É, fica bem ruim Isso aqui Não tô surpreso De ter uma nota ruim Agora a última volta Ai depois eu mostro pra vocês Todas as pistas que tem E os carros também Ui Não, não, não Ai, bateu Não acredito Que bosta que foi Vamos ver no replay O que aconteceu Tô vindo Desencostei ali Pensei que eu ia bater Não, bati Fiquei muito devagar Rodei Aí aqui eu saí Poxa, foi minha entrada bonita Desbati E ali eu fiquei Putz Tá bom Agora deixa eu mostrar pra vocês Os carros Tem esse aqui, né Que é o meu Mas ele vem Assim Ele vem desse jeito aqui Isso mesmo, galera Esse carro É esse carro Aí tem esse Que é um GT86 Ou um Sion Ou qualquer Um outro carro lá Que eu esqueci o nome Aí tem o Eu acho que é o Lexus IS300 Eu acho Tem a BMW M3 Eu acho Antiga De 80 Tem o Toyota AE86 Sprinter True N Tem esses aqui Que eu acho Que são Nexus Eu não sei Muito bem Tem o Mazda RX7 Savana UFC E tem a versão Dele Inconversível Eu acho Que é Um terno Traseiro Diferente Não, é igual E o meu E agora Deixa eu mostrar As pistas Que tem Vou escolher Aqui no Salulo Run Aí tem Drift Park Road A B C Aí tem o DWD Não, é IWD Speedway Que é 35 mil School Course Que é 30 mil Também IBM Circuit Que é 80 mil É onde aquele Vídeo Eu acho que vocês não sabem Mas tem um vídeo De um cara fazendo Drift É do Japão Que ele Faz um drift Quando ele entra No drift Ele entra voando Ele pega Uma partezinha Bem alta Aí tem o Grand Motor Circuit Que tem que pagar 10 reais Pra poder jogar E 80 mil Pela Gunza's Drift E são essas Aí tem o Toge Attack Que você tem que Comprar também E também Tem o Multiplayer Que Pois é Search and Join Eu clico E você fica É bem chato Mas agora Vamos dar uma Batalha ali Com A primeira Volta É Ruta 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 Que é Tão Concentagem 90 Ele vai e ganha Vamos ver Ele fez 91 Eu fiz 74 Eu acho que eu ganhei Quintas Doleças Vamos ver aqui Da hora Agora vai ser a vez dele E acabou Quanto que eu fiquei Nessa brincadeirinha 2 mil Deixa eu ver O que que eu posso Comprar Eu tava pensando Em comprar um Para-choque Novo Ah eu já ia Esquecendo Tem os Body kit Eu acho que eu mostrei Que o seu carro Tem como ficar assim Original Tipo A Que é bem da hora Tipo B E o tipo C Tipo C Na verdade Todos eles são preços De carros Totais Menos esse aqui Que meu Menos roda Fica pra fora Total Tá mas esse é o meu Eu gosto do meu Do jeito que ele é Eu vou comprar Para-choque Tras Deixa eu ver Esse é muito grande Esse aqui Muito grande Esse aqui Quanto é uma Ah tem Ah eu ia esquecendo Também Tem como você colocar Um Dead solar Mil quanto Dead solar Eu não vou comprar Calma É no interior Oh caramba Confusão aqui Row cage Quanto que é Três mil Cinco mil Caramba Eu acho que eu vou Estar comprando Isso na Depois Deixa eu ver O que eu consigo Comprar Break Não Dampers Isso aqui Dez mil Caramba É caro Ó o carro Vem assim E é que eu tenho Essa aqui 2.5 De drop Esse aqui Tem 3 Esse aqui Pode ser ajustado Esse pode ser De 5 Ou de 5 Ou levantar 1 Legal Isso aqui Uma bosta Ah eu já ia esquecendo Se você vem aqui em cima Você ganha Um Coisa de graça E é o que eu vou fazer Quando acabar aqui o vídeo Eu já volto Dá pausa Bem galera Pelo visto Não vai dar muito certo Isso aqui não É Não deu certo Então Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Com 3 minutos Esse foi A Far Legends Se você gostou Deixe um comentário Pisa fundo No like E Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal E ative o sininho Para quando sair um vídeo novo Você sempre ser o primeiro a assistir Obrigado pela sua atenção Meu nome é Knaip07 E Falou